Oi! E aí, gente? Como é que vocês estão? Mais um dia de aula, juntinho, sempre lado a lado. Eu e Anderson aqui com vocês, né? E mais um dia de aula, gente. E aí? Fala pra mim que vocês estão animados, digam. Animados, quem tiver com sono, né? Quem tiver com preguiça, joga fora, por favor. Vamos lá. Animação, porque é a nossa aula de número 56. Lembrando que nossa aula de número 100 teremos comemorações. Aula de número 56, cultura afro-brasileira. Vamos continuar aí com o nosso tema da semana, né? Com a sexta-feira aí já batendo na porta, só batendo na porta. Ainda não chegamos na sexta. Hoje, né? Dia 20 dos 5 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pró Maria e Anderson aqui com vocês, não é terceiro ano? Para mais um dia de aula. Vamos lá. O que será que vamos falar hoje, né? Olha só pra essa imagem, olha como essa moça está feliz. O que será que vamos falar hoje? O que será que vamos aprender? Bom, vamos falar sobre dança, sobre música, sobre movimentação corporal, gente. Olha que bacana, né? Porque o nosso corpo, ele expressa várias informações. E quando a gente vai falar de dança, sobre movimento, quais danças vocês conhecem, né? E aí vamos ver a influência dessa cultura afro-brasileira aí. A influência do continente africano, dessa diversidade cultural aí do continente africano aqui na nossa cultura. Bom, as danças africanas são consideradas manifestações culturais dos povos africanos, que costumam se expressar o quê? Ritualmente. O que quer dizer que eles usam a dança, né? Em vários rituais, né? Sejam eles religiosos, na sua maioria ou não. A maioria dos ritmos africanos estão relacionadas, né? Aos aspectos religiosos, porque a Pró acabou de falar com vocês. Por isso, em algumas danças, o corpo serve como uma espécie de ligação entre a terra, né? Que é aqui onde a gente tá, e o mundo o quê? Espiritual. Então, essa parte de você dançar, cantar, era você o quê? Interagir com o quê? Com o mundo espiritual. Como a gente tá vendo aí nessa imagem, né? Bom, uma característica muito peculiar das danças africanas é a maneira como os grupos se organizam para dançar. Geralmente, eles formam círculos, né? Círculos, fileiras ou semicírculos. O que é um semicírculo? A metade de um círculo. É só a gente lembrar da nossa sala de aula. Quantas vezes a Pró ou o professor não vai falar com vocês? Olha, coloquem a sala em semicírculo. E aí vocês preenchem de cadeira o quê? A metade da sala formando a metade de um círculo. Vamos sentar em círculo hoje. Então, o círculo tomaria a sala inteira, tá? Além de valorizar o quê? A participação de toda a comunidade. Então, nesses momentos, né? De dança, todo mundo acabava o quê? Meio que se envolvendo nisso aí, tá? Olha que imagem bacana. Eu fico aqui imaginando se eu conseguiria, né? Fazer uma coisa desse tipo. Tipo, uma garrafa eu não conseguiria, né? Não conseguiria, não. Melhor não. Não. Desastre total. Pois é, né? A garrafa é cara? Até amassou o cabelo. Vamos voltar. Vamos lá. Bom, os instrumentos de percussão, né? São objetos marcantes das danças africanas. Muitos desses movimentos são realizados para celebrar algum acontecimento importante. Como o quê? Como um casamento, como um agradecimento por alguma coisa que aconteceu de boa, né? Rituais de passagem. Assim, na nossa civilização ocidental, aqui onde nós estamos, na nossa cultura, temos vários rituais de passagem. Por exemplo, a festa de 15 anos, né? Que as meninas gostam e fazem. A festa de 18 anos para a maioria dos rapazes. Os casamentos, batizados. Tudo isso são o quê? Rituais de passagem. Ou até para celebrar o quê? A morte. Para a gente aqui, a morte, na verdade, é um momento de tristeza, de dor. Para eles também. Mas só que eles celebram de uma outra maneira, tá? Existem países que acreditam que é o momento do espírito voltar para a natureza. Então, é o momento de celebrar. Bom, seguindo a cultura, o quê? De cada povo. Lembra que a Pró falou, e vai falar mais uma vez. A África é um continente, que é o quê? Cheio de outros países, cheio de países. E cada um desses países tem a sua cultura. Então, cada um vai ter o quê? Os seus rituais de passagem. Vai ter suas características para o casamento. Vai ter suas características culturais, suas características culinárias. Então, existe uma diversidade muito grande na África. Certo? No continente africano. Bom, o continente africano engloba o quê? Vários estilos de dança, né? Cada uma com suas características próprias. Que envolvem performance, ritmos, crenças e outros. Que foi o que a Pró acabou de dizer. Aí ela trouxe essa imagem para vocês entenderem uma coisa. É um continente enorme e ele não é uniforme. O que é uma coisa uniforme? Igual. Ele tem o quê? Características diversas, né? E a gente poderia passar aqui um ano estudando ou muito mais só as características culturais do continente africano. Bom, na época do Brasil Colônia, o país recebeu mais de 4 milhões de africanos capturados dos seus países de origem. Certo? Então, imagine aí. 4 milhões de africanos que saíram, saíram não, né? Foram arrancados de seus países para virem aqui para o Brasil. Para fazer o quê? Trabalho escravo. Eles foram trazidos para serem escravizados pelos donos de propriedades rurais, né? Em diversas atividades domésticas e da lavoura. Então, era comum que as mulheres escravas, elas fossem para a cozinha fazer os trabalhos domésticos, tomar conta dos filhos, das senhoras de engenho, né? E que os homens, eles fossem o quê? Para a lavoura, trabalhar em construção. Em troca do quê? Em troca da própria vida. De maus tratos, quando se recusavam a fazer isso. E de comida o quê? Ruim. Como a Pró falou no outro vídeo, né? A questão da origem da feijoada, que eles recebiam o quê? As sobras. Então, os escravos, eles eram tratados sem dignidade alguma. E a Pró já falou isso aqui também várias vezes. Olha só para essa imagem. Temos aqui uma criança nessa ponta, né? Com a mãe. E os escravos amarrados para não fugirem. Certo? Bom, embora esses negros, esses africanos que vieram de vários países, tenham deixado todos os seus bens materiais, os africanos trouxeram para os navios negreiros o quê? A rica diversidade cultural dos seus países. A Pró acabou de falar aqui sobre navios negreiros, que eram os navios que traziam o quê? Esses escravos. E eram trazidos em condições desumanas, né? E muitos deles acabavam morrendo por infecção, por fome, o quê? Durante a viagem, né? Assim, a cultura brasileira, ela ficou marcada pela herança de danças, né? Relacionadas a essas tradições afro-brasileiras. As mais populares são a capoeira, que é uma mistura de arte marcial com dança, a congada, o jungo, o maracatu e o samba de roda, que inclusive a Pró já falou aqui várias vezes, inclusive sobre a Quixabeira da Armatinha, que é quem valoriza bastante aqui na nossa cidade essa questão do samba de roda. Bom, vamos falar agora sobre essas manifestações culturais aí. E Egexá, né? Tem a foto aí. É um ritmo africano, né? Que é usado nas músicas dos blocos afros mais antigos da Bahia. Então, quem tem o hábito aí de ir para o Carnaval de Salvador, eu não tenho, vai ver, né? Nesses blocos afros os mais antigos. Porque existem blocos afros antigos, existem os mais atuais, os que são mais modernos. Esses mais antigos usam esse ritmo africano, né? Essas músicas com esse ritmo africano, que é o Egexá. Se eu pronunciei alguma coisa errada, me perdoem, mas... Estou dando o meu melhor. A Foché, ritmo musical oriundo da África, né? Que faz parte dos rituais e cerimônias do candomblé. Com sua música, Egexá, se tornou, desculpa, mais conhecida, né? Como a tradição baiana. Por quê? Porque, após a fundação, em 1941, dos, então, filhos de Gandhi, esses aí da imagem, né? E falaram o tapete branco, que era o filhos de Gandhi passando pelo Carnaval, com seus colares brancos e azuis, com as continhas, né? Brancas e azuis. Também alavancados, por quê? Por Gilberto Gil. E depois o Ilê Aê com Caetano Veloso, né? Que são blocos aí, blocos afro. Então, os filhos de Gandhi, primeiro, né? Que surgem aí, primeiro. Que é mencionado em algumas músicas do Axé Baiano. Esse tapete azul e branco. E que, na verdade, foi alavancado por Gilberto Gil, que é um filho de Gandhi. E Caetano Veloso, que valoriza aí o Ilê Aê. Certo? E aqui a gente tem uma foto, né? Do filhos de Gandhi, do bloco filhos de Gandhi, que é um bloco destinado a homens. Existe um documentário, inclusive, que trata sobre eles. Mas não precisa assistir, tá, gente? Eu posso estar só comentando. Vamos lá. Batuque! Que não é aquilo que vocês fazem quando a professora não está na sala? Quando o professor não está na sala? Não é isso aqui? É dança com sapateado e... Palmas ao som de cantigas acompanhadas só de tambor. Então, seria o quê? Sapateado. Temos vizinhos. Os vizinhos vão amar. Os vizinhos de estúdio. E o quê? De tambor. Então, a Pró não vai imitar tambor, porque a percussão dela é horrível, tá? Coordenação motora quase nula. Isso seria o batuque. E eu aposto que vocês achavam que batuque era só um som desordenado. Batuque também é uma palavra de origem o quê? Africana. Reggae. Vem me regar, mãe. Uou, uou. Vem me regar. Uou, uou, uou. Reggae. Um ritmo caribenho, né? Incorporado à música o quê? Baiana. A palavra também é empregada como sinônimo de festa. Diversão ou farra. Bora pro reggae, Anderson? Ó. E também muito vista aonde o reggae? Aonde? No Maranhão. O pessoal do Maranhão, ó. Se tiver alguém aí que daqui a um tempo vai assistir a gente. O reggae também é uma característica desse estado. Vamos lá. Que é só animação. Parece até que a gente tá ganhando na Mega Sena, viu, Anderson? Samba de roda, ó. O samba de roda é o quê? Uma variante musical mais tradicional o quê? Do samba. Que é originário do estado brasileiro da Bahia. É tocado por um conjunto de pandeiros, ó. Dona Chica do pandeiro lá na matinha. Tá vendo? A tabaque, berimbau, viola e o quê? Chocalho, ó. Acompanhado principalmente por cantos e palmas. Vamos cantar aquela de coleirinho da Bahia, né? Tu não faz como um passarinho Que fez o ninho E a voou, 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 voou. Mas eu fiquei sozinha sem teu carinho, sem teu amor. Aqui tá só animação hoje. Tá quase... Não teve carnaval, não teve micareta. Hã? Pois é, não teve micareta, filha, assim, não teve carnaval. Tô fazendo minha festa. Não teve, tô animada. Vamos lá. E aí falamos agora sobre o samba de roda. Não, aí agora não tem representação não, viu, Anderson? Eu vou fazer o quê? Chega. Como é a música de capoeira? Din, 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 din. Vai, Anderson, passa a perna. Uou! Aí a secretária assiste um vídeo da gente fazendo isso e vai perguntar o que a gente tava fazendo na aula, né? Bom, desenvolvida no Brasil, principalmente por descendentes de escravos africanos com alguma influência indígena, é caracterizada por golpes e movimentos ágeis, tá? E complexos também. Utilizando primariamente chutes e rasteiras, né? A gente não vai brincar porque a própria quer machucar Anderson, quer lá fazer muito melhor. Além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solo ou aéreas. Tipo essa da foto aí, Anderson tá lá super empolgado fazendo, ó, capoeira só. Vamos lá. O que mais que temos aqui hoje? Maculelei. Esse daqui, Anderson, a primeira vez que eu vi, eu era criança. Não tem tanto tempo, né? É bem interessante. É um tipo de dança folclórica brasileira, de origem afro-brasileira e indígena. Então, imagine só. Eles misturam a influência indígena, africana, brasileira, e surge, então, o Maculelei. Em sua origem, né, era uma arte marcial armada, mas atualmente é uma forma de dança que simula uma luta tribal. Inclusive, é possível encontrar vídeos do Maculelei com a espécie de facão, tá? Bom, usando como arma dois bastões, chamados de grimas, que via a palavra esgrimas, né, com os quais os participantes defenderem, eles se defendem, na verdade, e aparam golpes no ritmo da música. Aí, imagine só, tu tem que estar com o bastão e ainda tá, ó, se defendendo e lutando ao mesmo tempo. Dificílimo, tá? Muito difícil, sem representação da gente, porque... Bom, tirando, né, a gente falou aqui, não foi, Anderson, sobre várias representações musicais de influência afro-brasileira, mas, obviamente, que foram algumas, Anderson, né? Temos aí várias e várias outras, né? Bom, e tirando a música erudita, né, você sabe o que é a música erudita? Fica como dica de pesquisa aí pra vocês hoje. O que é uma música erudita? Por que será que eles estão dizendo aqui que os negros, né, tirando justamente... Será que é realmente tirando a música erudita? Ou será que os negros, né, já estão influenciando também a música erudita? Bom, os negros, eles dão o tom em tudo o que se refere o quê? A musicalidade. O descendente do escravo negro teve contato, né, com as harmonias europeias e deu um tempero a essa harmonia. Criou o jazz, pesquisem aí também, né, o blues, o rock and roll, o samba, o reggae, gêneros que formam o quê? Música do século XX, né, que estão mais ligados aí à nossa atualidade. Mas será que é só nessas músicas que a Pró falou aqui no final? Será que foram só essas que a Pró citou aqui? E aí, que tal você pesquisar um pouquinho mais, né, sobre músicas, sobre essa musicalidade, sobre danças, né, que sofreram essa influência? Eu não gosto da palavra sofreram, eu acho que dá uma ideia que foi meio que forçada, mas que obtiveram essa influência, né, dessa cultura africana, que vieram de lá pra cá, ou que ainda estão apenas lá. E aí, o que a gente pode aprender mais sobre isso? Perceberam o quão rico é o continente africano e quanta coisa bacana a gente está falando aqui? Espera ainda, vamos lá. E por fim, né, lavem o quê? Lava uma mão, lava outra, Lava outra, lava uma mão, lava outra, e usa o quê, Anderson? Álcool em gel, e usem máscara, se protejam, ficam bem guardadinhos, tá? Pra que a gente se encontre logo em breve, tá? Um beijo no coração de vocês, não deixem de se proteger, cheiro de Pró Maria e Anderson! 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 A CIDADE NO BRASIL